É, cheguei, lua boa, tem mais bolero pra vocês, Cleiúdo e nos teclados, tá valendo! O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra me fazer, sorrir, e nem ligou, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra me fazer, sorrir, e então cadê você? Demais, só bolero com Cleiúdo e nos teclados, tá valendo! Mas não faz mal, pois eu me calo, tá tudo bem, eu sempre falo, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra me fazer, sorrir, e nem ligou, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra me fazer, sorrir, e então cadê você? Olha amor, tô morrendo de saudade, coração tá com vontade, Olha amor, eu vi todos os meus planos, se perdendo em desenganos, e meu mundo quis abar. Olha amor, foram tantas por aí, tive as vezes, que menti, e eu tinha te esquecido. Olha amor, eu menti, mas a saudade profunda, fez minha vida mais sofrida. Olha amor, a saudade dói demais, roubou toda a minha paz, tá difícil te esquecer. Olha amor, por favor não me esqueça, estou perdendo a cabeça, de saudade de você. Demais, pra relaxar, um chão negar no amor, Cleio, tudo os teclados, tá valendo. Alô rapaziada da terceira idade, aí eu aqui de novo, tá valendo, Cleio, tudo os teclados com mais um bolero pra vocês. Vem, bate outra vez, com esperanças do meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Eu volto ao jardim, com certeza que devo chorar, pois nem sei que não queres voltar, para mim. Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam. O perfume que roubam de ti, devias vir, para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavam os meus sonhos, por fim. Devias vir, devias vir, para ver os meus olhos tristonhos, ou quem sabe sonhavam os meus sonhos, enfim. Visque. Visque, meu nome do seu caderno, pois não suporta o inferno, do nosso amor fracassado. Deixe que eu siga novos caminhos Em busca de outros carinhos Lá vemos nosso passado Mas se algum dia talvez A saudade apertar Não se perturbe Afogue a saudade nos copos De um pavinha Toda que merece espumas Como a brancura da espuma Que se desmancha da areia De mais, adeus, adeus, adeus Cinco letras que choram Um soluço de dor Adeus, adeus, adeus Foi tudo o fim de uma estrada Cortando a encruzilhada Ponto final de um romance De amor E partir Tem os olhos rasos d'água Ao sentir a grande mágoa Por se despedir de alguém Quem fica Também fica chorando Como o coração penando Querido parte Também Adeus 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 Tchurú 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 Cleiudo dos teclados Alô rapaziada da terceira idade Alô Valente Bahia Minha terra natal Tá valendo Alguém me disse que tu andas novamente De novo amor, nova paixão, toda contente Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a esta Esse teu jeito de enganar, conheço bem Pouco me importa que tu beijes tantas vezes Ou que tu mude de paixão todos os meses Se vais beijar como eu vencei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca amor igual que eu te dei Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Não interessa a ninguém Se meu passado foi lama Hoje quem me difama Viveu na lama também Comeram a minha comida Beberam a mesma bebida Respirando mesmo o ar E hoje Por ciúme ou por despeito Achar-se com o direito De querer Me humilhar Quem és tu Quem fostes tu Não és nada Se na vida Fui errado Tu foste errada também Não Compreendeste o sacrifício Sorriste do meu suplício Me trocando Por alguém Se eu errei Se peguei Pouco importa Se aos teus olhos Estou morto Pra mim morres Que também Hoje Eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar as noites do meu bem Hoje Eu quero paz de crianças dormindo Quero ternura De flores se abrindo Para enfeitar as noites do meu bem Quero A alegria de um barco voltando Quero ternura de irmão se encontrando Para enfeitar as noites do meu bem Ah Como esse bem demorou A chegar E eu não sei Se terem no olhar Toda a ternura Que eu Quero te dar Demais Simbolo Cleito nos teclados Tá valendo Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente Desde que você mudou Aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste Sente falta de você E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembro ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu Quando eu a conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei Contente então fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios cor de rosa Você é uma rosa que nasceu no meu jardim Hoje eu me sento no moinho Lá da rua Onde você passava toda hora pra me ver Desconfiada com medo dos seus pais Seus olhos me olhavam Mas fingiam não me ver E quando olho pra janela e não te vejo Sinto falta e desejo Do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim E essa vai pro meu pai José Araújo lá em Valente Bahia Segura aí cara véi Tá valendo Pensa no véi apaixonado Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa no chá Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que também você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Será Será Pra relembrar o amor De mais Tá valendo E essa aqui é a minha cara Quem não sabe A partir do meu troco que soube Simbola Simbola Eu daria tudo que tivesse Pra voltar aos tempos de criança Eu não sei por que que a gente cresce Se não sai da gente essa lembrança Aos domingos, missa, na matriz Da cidadezinha onde eu nasci Ah, meu Deus, eu era tão feliz Do meu pequenino Miraí Que saudade da professorinha Que me ensinou o beada Ah, onde andará Mariazinha Alô e nós Meu primeiro amor, aonde andarás? Eu igual a toda meninada Quantas travessuras eu fazia Jogos e botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Linda, seus cabelos nos ombros caindo Negros como a noite que não tem no ar Seus lábios de rosas para mim sorrindo E a doce meiguice desse teu olhar Índia da pele morena Tua boca pequena Eu quero beijar Índia da pele morena Todo meu grande amor Quando eu fui embora Para bem distante E chegar a hora de dizer-te adeus Fica nos meus braços Só mais um instante Deixa os meus lábios se unir aos teus Índia, levarei saudade Da felicidade que você me deu Me deu Índia, a tua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Dentro do meu coração Todo meu bar Meu Paraguai Ok Alô, Altemar Dundra Tô com saudade de você, meu irmão De que é feito afinal Esse seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais Me abaixo até o chão E ainda fico a dever Sem lhe contentar O que mais quer você Se tudo já lhe deu E o que restar de mim Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morto estou Que saudade Vem comigo Não tenho ódio Dentro do meu peito Com muito jeito Vou dizer quem sou Não tive ideia De sentir despeito Nem sente mágoas Nem guarda rancor Tu me desprezas Velha companheira Será castigo Que eu estou pagando Teu sangue não corre Na minha feia Mas é por ti Que eu estou chorando Ai, 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 ai Velha companheira Não me desprezes Nem por brincadeira Ai, 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 ai Velha companheira Não me desprezes Nem por brincadeira A vida é linda Pura e sem maldade Somos culpados De o mal que existe Se um dia fomos O amor perfeito Por que agora Encontrar defeito Não te desprezo Velha companheira A vida inteira A vida inteira Estarás comigo Mesmo que fale Desse amor perdido Meu coração Sempre estará contigo Ai, 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 ai Velha companheira Não me desprezes Nem por brincadeira Ai, 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 ai Velha companheira Não me desprezes Nem por brincadeira Ai, 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 ai Velha companheira Não me desprezes Nem por brincadeira Tá valendo Demais Cleio dos teclados É, pense no brega baiano Alô, Valdique Tá valendo Cleio dos teclados Demais Hoje que a noite Está calma E que minha alma Esperava por ti Apareces-te afinal Torturando Torturando Este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me desprezes E a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Demais Cleio dos teclados Tá valendo Marina Morena Morena, Marina Você se pintou Marina, você faça tudo Mas faça o favor Não pinte Este rosto Que eu gosto Que eu gosto E que é só meu Marina, você Já é bonita Com que Deus lhe deu É verdade Já me aborreci Me zanguei Já não posso falar E quando Eu me zango Marina Não sei perdoar Eu já Desculpei tantas coisas Você Não arranjava outra igual Desculpe Marina Morena Mas Eu estou de mal De mal Com você De mal Com você É Faça assim Comigo, vem Não Eu não posso lembrar que te amei Não Eu não posso lembrar que te amei Faça de conta que o tempo passou E que tudo entre nós terminou E se a vida não continuou Pra nós dois Caminhemos Talvez nos deixamos Depois Vida Vida Comprida Estrada Alongada Alongada Parto à procura de alguém Ou à procura de nada Vou indo Caminhando Sem saber Sem saber Onde chegar Lembra 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 o lugar Teu mundo amado Lembra o sorriso E o paraíso Que eu tive ao teu lado Lembra a saudade Que hoje invade Os dias Para o meu mal Lembra o afinal De um triste adeus Só agora No mar dessa vida Um barco a vagar Onde está seu olhar Onde está seu sorriso E aquele lugar Eu devia Sorrir Eu devia Para o meu Padecer oculta Mas diante De tantas lembranças Me ponho a chorar Tá valendo Tá valendo É Eu Cleio dos teclados Mais um valerinho Segura comigo, vem Boneca de trapo É taço da vida Que vive perdida No mundo a rolar Farrapo de gente Que é inconsciente Pega só por prazer Vive para pecar Boneca Eu te quero Com todo pecado Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo Que a flebe desejar Embora ele seja Lúcio do mal Boneca noturna Que gosta da lua Que é fã das estrelas Que adora o lar Que sai pela noite Amanhece na rua E a muitos não sabe o que é Luz solar Boneca vadia de manhas E artifícios Eu quero pra mim seu amor Só porque Aceito os teus erros Pecados e vícios Hoje na minha vida Meu vício é você Poemia Poemia Aqui me tens de regresso Eu suplicante te peço A minha nova inscrição Poemia Voltei Pra rever os amigos Vai agora ironizar Ele voltou O boêmio voltou Novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar E acontece Que a mulher que floriu Meus caminhos De ternura Meiguice Carinho Sendo a vida Do meu coração Compreendeu E abraçou Me dizendo a sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueças O teu violão Que saudade Vai rever O teu rio Teus montes Cascatas Vai sonhar Em novas serenatas E abraçar Seus amigos leais Vai embora Pois me resta o consul E alegria Em saber que depois Da boemia É de mim que você Gosta mais Simbora Simbora com boa música Vamos reviver agora Simbora Tá valendo Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos Sobre ela Se eu não posso sustentar Os sonhos dela Se nada tenho E cada um vale O que tem Verdade Quem sou eu Pra sufocar a solidão Da mesma boca Se hoje diz Que é matriz E quase louca Quando brigamos Diz que é afiliar Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível Que eu não tenha mais direito De ser matriz Por ter somente amor Pra dar Afinal O que ela pensa em conseguir Me desprezando Se tu assim Não sempre é Vou estar chorando Arrependida Me pedindo pra ficar Se morre Se morre Quem não sofre né Por alguém Uma lágrima sentida Quem é que não sofre por alguém Quem é que não chora Quem é que não chora Uma lágrima sentida Quem é que não tem um grande amor Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora Por uma grande dor Quem é que não sofre por alguém Quem é que não sofre por alguém Quem é que não chora uma lágrima sentida Quem é que não tem um grande amor Quem é que não tem um grande amor Quem é que não chora por uma grande dor Deus, meu Deus, traga pra junto de mim Esse alguém que me faz chorar E que me faz sofrer tanto assim Deus, meu Deus, tenha piedade de mim Faça com que ela volte Viver sem ela será o meu fim Viver sem ela será o meu fim Demais! Viver sem ela será o meu fim Sofre A tua dor resignadamente Sofre Como eu sofri por ti também Sofre E a dor vai ensinando a gente Amar Que um dia querer bem Amei Como ninguém te amou, querida De ti o menor gesto adorei Esquecido da própria vida Perfilha Mandaste em troca, eu não me esqueci Das rosas, das orquilhas, das violetas Eu dava-te De traída De traída No ambiente luxuoso Em que sempre vivia Tu deixaste que luchasse minhas flores Meu buquê de fantasia E agora E agora E agora Há quem te magoa Perdoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoar E serás feliz 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 Eu senti Meu coração Na minha melodia Eu sou tua voz E a mesma lua cheia A esperar por nós Marielena, lembre o tempo que passou Marielena, o meu amor não se acabou Das flores que guardei, o mar secou Marielena, és a vermena que mochou Essa é boa! Vem comigo! Angústia de esperar por ti Lento de esperar-te amor Angústia de não beijar-te mais Tristeza de não escutar tua voz Não poderei esquecer Nossas noites juntos A honrar contigo Se foi a ilusão Angústia de perder o meu coração Música Não poderei esquecer Nossas noites juntos A honrar contigo Se foi a ilusão Angústia de perder o meu coração Perfume de gardênia Vem em tua boca Eu vivo embriagado Na luz do teu olhar Teu ris é uma rima De amor e poesia Mas se os teus cabelos Uma onda Uma onda Sonho e o mar Teu corpo é uma cópia Vivendo e provoca E veja nas mulheres Quando te ver passar Até mesmo entre as flores Tu és mais vela Por isso Por isso Tua beleza Não, não tem igual Perfume de gardênia Em tua boca Perfume de gardênia Perfume de amor Sim Sim Leino do Luz da Glá Simbora do Luz Perfume de amor Perfume de gardênia Vem em tua boca Perfume de gardênia Perfume de gardênia Perfume de amor É, bolera é brega Que eu sou brega Sem preguiça Dá valer Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora eu não duro Com o meu coração Com o meu coração Com o meu coração Com o meu coração Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonho Nos meus sonhos Quero te ver Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva O mau tempo Pra poder um pouco Te ver Te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando em você Lembrando seus olhos bonitos É um beijo É um beijo meu É um beijo meu É um beijo meu Alô amado Vem Princesa A deusa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva O mau tempo Pra poder um pouco Te ver Meu coração bate Mais ou menos assim Tá valendo Às vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando De louco É você Que está me deixando Confuso E vê meu olhar Tão distante Sabe da minha paixão Conhece os meus pensamentos E até Escuta que o meu coração Bate Tão distante Tão distante Doido querido Você Vem viver Esse amor Arranca A minha dor E sua Água ferida, bate tum-tum-tum de saudade Volta correndo pra mim, vem dizer que sou teu Traz de volta o que é meu, é você minha vida É sim Dança comigo, vem Tá valendo Cleio do Mr. Clark Mais uma pra reviver, tá valendo Reclamas que te faltam meus carinhos E dizes que não sou como eu te sou E que meus beijos já não apagam os teus desejos Até me culpas que eu tenho mais alguém Reclama-se, compreendo e me conformo Mas não me culpe, porque nunca te enganei Vou te deixando no abandono nosso inimigo A culpa é tua, a culpa é tua, não fui eu quem fracassei Queres deixar-me, eu não posso mais prender-te Segue o destino à liberdade e eu te dou Pelo caminho será sempre a pretendida E nesta queda sentirás imensa dor Queres deixar-me, vou sofrer porque te amo Eu te desejo muita sorte sem rancor E se um dia bateres em minha porta Podes entrar, eu te darei o meu perdão É, uma boa Pra relembrar Quem eu quero não me quer Quem me quer, mandei embora E por isso já não sei O que será de mim agora Passo as noites meditando Revivendo o meu castigo No meu quarto de saudade Solidão mora comigo Por onde anda quem me quer Quem não me quer, onde andará O que será da tua vida Da minha vida o que será Inecei Não sou capaz de ser feliz Nos braços de um amor qualquer Ah, se uma fosse a outra Lá na Bahia Eu amo tanto e não me quer Obrigado senhor Por mais uma realização De mar Pelo privilégio De cantar Grandes sucessos Uma boa Tá valendo Pelo privilégio 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.